E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo É puro desejo Entre ser a sua amiga e não ser nada, eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma arvoreira E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo É puro desejo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma arvoreira E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi